50 animais para adivinhar Você consegue adivinhar o nome dos animais que eu vou te mostrar? Veja quantos você acerta! Camelos Esses aí vivem principalmente no Polo Sul Pinguins Essas aprenderam a ser companheiras de barcos Caivotas E esse grandão fofão aí? Urso Panda Você conhece esse grande felino da Ásia? Tigre Esses grandões aí são os maiores animais terrestres Elefantes Hum... Essa orelhinha em forma de aba e focinho mais achatado Leão Marinho Esses são parecidos, mas tem as orelhas para fora e o focinho mais alongado Lobo Marinho Lobo Marinho Esse fortão aí é o maior primata que existe Gorila Esses aí passam boa parte da infância na bolsa da mamãe Cangurus Cangurus Esse animal simpático vive mais de 100 anos Tartaruga Marinha Esses aí vivem nas Américas e são famosos por sua curiosidade Guaxinim 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 Esse camarada aí é capaz de mudar de cor e tem uma visão 360 Seria um super-herói? Camaleão Camaleão Opa! Acho que acordamos esse aí Urso Pardo Esse parece calmo, mas faz questão de defender seu território Hipopótamo E essa ave de bico longo e muitas cores? Tucano Essa aí é uma grande caçadora dos ares É famosa por sua excelente visão Águia Essa pode ser bem perigosa Ela balança um chocalho na ponta da cauda quando não quer ser incomodada Cascavel Essa aí é considerada um dos primeiros insetos a surgir na Terra Pode parecer pequena pra você, mas é gigante para o inseto Libélula E esses dois brincando no coral? Peixes Cirurgião do Japão E essas aí todas listradas Zebras E esse animal que tem um bico longo com um grande papo Acho que ele está aproveitando o sol Opa! Opa! Cuidado pra não cair Pelicano Esse aí é considerado muito inteligente E rapidamente aprende um truque novo Macaco prego Esses vivem em alcateias E seus uivos são ouvidos de muito longe Lobos O lema dessas é um por todos, todos por um Se você mexer com uma, vai mexer com todas Abelhas 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 Esse aí fica só com os olhos e nariz pra fora d'água Jacaré Para muitos Para muitos, esse animal é símbolo de sabedoria Coruja Esses animaizinhos tem uma má fama por uma espécie específica que inspirou histórias de vampiro por todo o mundo Mas a verdade é que a grande maioria deles gosta mesmo é de uma boa fruta Morcegos Esse enterra sementes pra comer depois Esquece algumas que viram grandes árvores Esquilo E essa outra ave com um grande bico Abutre de rabadilha branca Você sabe identificar esse padrão de manchas? Leopardo Repare que o padrão de manchas é diferente agora Onça-pintada Onça-pintada Esses vivem em colônias, em túneis que eles cavam no subsolo Suricato Esse primata parece estar adorando essas folhas Lemuri Esse inspirou um famoso personagem de desenho animado Pica-pau Pica-pau Essa aí ou vai virar uma borboleta ou vai virar uma mariposa Lagarta E esse aí você conhece? Sapo Pica-pau Essa aí é a maior ave que existe Pica-pau E parece estar com fome Pica-pau 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 Avestruz E esses que parecem até um dinossauro Pica-pau 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 Hiena! Esse parece um tanto assustador! Tubarão-touro! E esse felino descansando com pelo saindo das orelhas! Lince! Esse aí está se coçando na árvore! Cervo! Esses tentáculos liberam toxinas bem dolorosas para os seres humanos! Água-viva! E essas lindas aves curtindo um chamego! Você sabe o nome? Araras! Esse aí parece ser bem durão! Javali-africano! O lema desse aí é devagar e sempre! Caracol! Essa aí tem o maior pescoço do reino animal! Girafa! Esse aí é o maior dos mares! Ainda bem que ele tem fama de ser bem simpático! Tubarão-baleia! Esse aí é conhecido como o rei dos animais! Belo e imponente! Leão! Você gostou de entrar no mundo desses animais selvagens? Quantos você acertou? Quantos você conheceu? Curta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais animais fantásticos! Tchau! 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 Obrigado.